Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco daquilo que é o meu trabalho atualmente. Então, eu não apareci aqui para dar atualizações para vocês, mas eu já não estou a trabalhar onde eu trabalhava anteriormente, onde eu gravei os vídeos anteriores. E este foi um dos motivos também que me fez deixar de gravar os meus conteúdos, como eu havia dito. Eu usava o estúdio para poder criar os meus conteúdos, mas eu agora estou em um novo trabalho, que para mim está sendo uma experiência muito incrível. Aqui, como eu posso mostrar para vocês, eu estava a estudar sobre storytelling. Então, esse é o meu trabalho atualmente. Eu me exige fazer várias pesquisas, estudar várias coisas. Aqui, eu já estava a estudar sobre a elaboração de roteiros. Depois, eu mostrei para vocês aqui um bocado do que eu faço. Eu faço a gerência de conteúdos das redes sociais. Então, é bem diferente do que eu fazia anteriormente no trabalho anterior, que era mais criação de matérias jornalísticas. Aqui, eu trabalho diretamente com as redes sociais e trabalho com marketing, publicidade e afins. Então, aqui eu já estava a estudar sobre storytelling. Então, hoje eu praticamente aproveitei que eu estava com os meus trabalhos todos organizados. Aqui, eu mostrei para vocês um roteiro de um vídeo que nós teremos que gravar também. É um vídeo corporativo. E eu fiz um roteiro, analisei com a minha colega que trabalha na produção. E, enfim, estava aqui a fazer as pesquisas. Também estou a aprender a usar o Photoshop, que para mim está a ser incrível. Estou a aprender muitas coisas, muitas coisas mesmo. Que eu nunca imaginei que eu iria aprender ou que eu iria me interessar. Mas eu estou a aprender. É algo que eu também gosto, né? Porque eu trabalho com criação de conteúdo. Então, praticamente tudo anda de mãos dadas. Eu trabalho com gestão de redes sociais. Mas eu preciso entender sobre imagem. Preciso entender sobre qualidade. Também estou a aprender sobre fotografia. Estou a aprender sobre câmera, tipo de câmera e lentes. E está sendo uma experiência incrível. Aqui, eu estava a agendar um conteúdo. Eu estava a mostrar para vocês como é que nós fizemos os nossos agendamentos de conteúdo. No Facebook, no Meta Business. E também estou a aprender a usar, como é que se chama isso? O Excel. Eu nunca imaginei que eu iria me interessar. Mas já estou a fazer formação ou cursos online. E estou a aproveitar, estudar também sobre o Excel. Não sei muito sobre o Excel. Só sei mesmo coisas ainda muito básicas. E não entendo ainda de fórmulas e tal. Mas isso tudo vou indo aprendendo com o passar do tempo. Como podem ver, eu uso o Excel para fazer o cronograma. Para cada rede social que nós fizemos a gerência. Aqui, eu estava a aprender sobre copywriting. Então, essas foram as coisas que eu estudei hoje. Ou que eu investiguei hoje. Que é o storytelling. Criação de roteiros. Como criar um roteiro completo. Também estudei sobre storytelling, roteiro. E agora estudei também o copywriting. Que é uma das estratégias de marketing muito importantes. Aqui eu mostrei um bocado desta mesa. Aqui onde estão todos os materiais que vão ser usados. Que estão a ser carregados. Porque temos um evento para fazer cobertura neste final de semana. Aqui eu já estava aí para casa. Então, cheguei mesmo para casa assim. Bem, bem a noitinha. E não gravei muito mais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o vosso like. E até o próximo vídeo. Beijos.